Eu vou, eu vou, onde fez raiz a tradição na gol Eu vou, eu vou, foi, o povo sai Aí sim, meus pretinhos Ginga nulo, morena, negro é o rei Toque de enjeixar, pra purificar Gira a baiana, deixa a lágrima rolar O brinquedo, meu Deus O fogo do zamba, eu sou felicidade Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vila Oh, que solta a vila Que palma do que nos contador Valeu de mim, a lua no céu É a mesma de Luanda E da vila Isabel A minha vila A minha vila chegou Ouça essa voz A velha arrepia O som da batida Força dos meus ancestrais Herança que fez rezoar O fato do amor Pra gente dançar assim feliz Maracas encontram o tamborim O reggae celebra mensagens de paz Minha vila, oh, minha flor Quero você em meus braços Bailando no mesmo compasso O tanto de fama e amor É a vila Vila Azul que dá o tom A minha vida O som da esperança na alegria Eu faço um peito em oração Ouvir lá pra sempre no meu coração Minha vila Vila Azul que dá o tom Minha vida O som da esperança na alegria Eu faço um peito em oração Ouvir lá pra sempre no meu coração O solo de guitarra em bala Sou a mais certeza A forma de expressar Eu vou, eu vou Onde fez raiz a tradição na gol Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou O povo do samba Quem me chamou De garulo do morena Eu vou, eu vou, eu vou Toque de gestar A potência A purificar Minha fé Tira a baiana Deixa a lágrima rolar Quando tudo é rei Normalmente teclar Oh, 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 oh Que sombra a vila Igual a pucu do sol da cor Valeu, seu filho A lua do céu É a mesma de Holanda E da vila Isabel Oh, 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 oh Que sombra a vila Igual a pucu do sol da cor Valeu, seu filho Valeu, seu filho A lua do céu É a mesma de Holanda E da vila Isabel Isabel chegou Ah, minha vila chegou Ouça essa voz A velha repia o som da batida Força dos meus ancestrais Heranças, heranças Heranças que fez reçoar O papo do sol da cor Oh, 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 oh Pra gente dançar assim feliz Para que as encontram tamborins O reggae celebra mensagem de paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Braços, bairro de queijo e compaço, um tanto de cama e amor Vila, azul que dá o som a minha vida, um sopro de esperança na bebida Eu faço um pedido em oração, vou vir lá pra sempre no meu coração Vila, azul que dá o som a minha vida, um sopro de esperança na bebida Eu faço um pedido em oração, vou vir lá pra sempre no meu coração Vai alaiar, um sopro de guitarra em bala, um sopro de esperança na bebida Eu vou, eu vou, deixa a lisa atrás do samba, eu vou, eu vou, o povo do samba tem que chamar Ficamos no mundo forena, negro é o bem, é o bem Toque de jeixá, a pochê, a purificar minha mulher Gira a baiana, deixa a lágrima rolar, quando no terreiro nova de despecuar O som da cor, metal que dá o som a minha vida, um sopro de esperança na bebida O som da cor é da unida de vira Isabel, o corpo do samba é a sua felicidade Sim!